Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de DCM4 Vampiros Yeah, voltamos aqui e agradecimentos rapidinhos, muito muito obrigada mesmo pelo feedback ontem aqui no canal No primeiro episódio dessa série a gente conseguiu quase 5 mil likes, é uma coisa inédita Nunca tinha acontecido isso comigo, queria muito agradecer do fundo do meu coração por todos vocês que deixaram um like nos vídeos ontem E deixando o vídeo de hoje também, né? Se inscreve no canal e também compartilhe aí com seus amigos, beleza? Queria mandar um beijão pra todo mundo que fica pedindo beijo nos comentários, na página do canal, lá no Twitter também Vocês pedem pra eu falar o nome de vocês no vídeo, mas seria tipo impossível, porque senão eu ficaria até amanhã aqui Porque muita, muita gente mesmo pede isso Eu queria agradecer a atenção de vocês que me seguem aqui fora do YouTube E sério, muito obrigada mesmo gente, um beijão pra todos vocês E continue lá mandando mensagem, continue mandando menção Que eu tô vendo tudo, tô lendo tudo E tem o pessoal lá da página que me ajuda bastante, beleza? Então, vamos continuar aqui, vocês podem ver que a nossa querida Selene Tava virando vampiro Ela vem aqui embaixo, o crush ainda está aqui Estão romance puro E deixa eu ver, o nenenzinho está aqui em cima Você tá bem cara? Vocês me disseram que ele consegue descer escadas Assim que ele tiver a habilidade E sim, ele consegue Muito obrigada quem falou Me disseram também que ele não pega fogo Porque ele não é um vampiro ainda Só quando ele for adolescente que vai se manifestar Então, muito obrigada por quem me falou essas coisas Porque tem detalhes que eu não me atento gente Sério mesmo Muito obrigada mesmo por falarem isso aí O que a gente tem que continuar fazendo? Temos que continuar aumentando as habilidades da nossa vampira Como vocês podem ver Eu mudei um pouco o cabelo dela e a roupa dela Eu gostei mais do vestido E esse cabelo aqui é do Glamour Vintage Eu achei ele muito mais apropriado para ela Que é uma condessa Bom, eu contei uma parte da história dela no primeiro episódio Se vocês não viram, eu vou deixar o primeiro episódio aqui na descrição do vídeo Para vocês assistirem Já saiu o segundo, este é o terceiro Então assista para vocês entenderem quem é ela Porque durante o gameplay Durante os episódios eu vou contar a história dela para vocês, beleza? Deixa eu ver aqui Você moço está com sono Vou colocar você para dormir É bom que tem o babá Não, o babá foi embora Mas babá, volta aqui Vocês me falaram que a planta de plasma A fruta, né? A árvore, quer dizer Ela fica mudando de lugar E que aqui onde estava iluminado Aquela hora que a gente viu Tinha uns bichinhos para a gente pegar Então eu vou dar uma olhada nisso hoje Olha aqui, tem coisas aqui também Olha aqui Aqui está iluminado também O que será, hein? Eu acho que tem um lote secreto por aqui Mas eu vou descobrir sozinha, tá gente? Não precisa ir falar Quero descobrir sozinha onde está o lote secreto Desse querido lugar Não, agora não Fica aí, moleque Fica aí Deita aí Nossa, eu cancelei a ação Ele estava indo dormir Tadinho Deixa eu mudar o controle para a mãe dele O crush está aqui Já são namorados Vamos sussurrar galanteios enquanto isso Enquanto isso eu preciso dar uma olhada aqui na cidade Para a gente ver se acha a árvore de fruta de plasma Será que está lá com o conde? Olha, aqui Aqui Olha o que eu achei Ahn Ela não consegue passar aqui Não consegue Aqui tem uns negócios para cavucar Ali tem um monte de colecionáveis E aqui Carrega só até aqui, né? Mas eu tenho o tab Nossa Nossa Tem um caminho aqui que some Então Eu não vi muita coisa dessa cidade ainda Aqui parece ter um cemitério aqui Ahn O que mais? Aqui já é a casa do conde A gente pode visitar ele Não Aquilo aí não é a árvore da fruta de plasma, é? Deixa eu ver Ah, é aqui, ó Verpé Só que ele está Ainda não cresceu Que coisa Não cresceu ainda Essas lápides Elas ficam soltando fumacinha Que legal Ficam soltando fumacinha Vamos visitar o conde O conde Drácula O que ela está indo fazer? Verificar o bebê Ele ainda... Ah, ele já foi dormir Beleza Deixa eu pedir pra ela vir aqui Ahn Visitar residência Com o Caleb Com certeza, né? Tem que levar o creche pra tudo que é lado Nossa Tem que carregar Entendeu? A gente deixou o bebê sozinho em casa Será que vai aparecer a opção de chamar o babá? Qualquer coisa eu ligo de lá Né? O bebê ficou sozinho em casa Ah, está na creche Jasper foi mandado pra creche Beleza Ela precisa tomar um banho Esse aqui Ah, aqui ó O conde O conde não É ele? Será? Meu Deus Que câmera maluca O que é isso que ele está fazendo? Ser cumprimentada Aí joga coraçãozinho, né? Vladislaus Opa Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa que é melhor Amanheceu Bom, então a gente já sabe onde tem A planta Da fruta de plasma Né? A árvore E agora a gente pode ir lá pegar as plantinhas A hora que tiver tudo certo O Jasper voltou da creche Mas eu vou pedir pra ela vir aqui dormir Porque é necessário A gente tem que melhorar as habilidades dela também Mas Eu creio que não deu muito tempo aqui Jasper, por favor Dorme direito, né meu filho? Dorme direito Porque sua mãe foi dormir também Isso Deixa eu ver Tá aqui no caixãozinho já É bom que passa o tempo rapidinho Isso Eles me falaram pra fazer uma cobertura Me lembrou Tipo Eu tinha o The Sims 3 Antes mesmo de começar A ter canal no Youtube Essas coisas E eu tava jogando com o Vampiro uma vez E... Eu queria muito Que ele não pegasse fogo A hora que ele saísse de casa Então Eu fiz uma casa E... Cobri ela inteirinha Cobri inteirinha O lote inteirinho Eu sou o Caleb Queria um encontro comigo Hospedaria na Praça Velha Ok Mas Cara Tá de dia Isso é meio esquisito Eu vou transformar ele em vampiro Vocês me disseram Que só depois de dois dias Que transforma Será que é isso mesmo? Não sei Eu creio que não Mas vamos ver, né? A gente pode ver O que que acontece Transformar o Caleb Em vampiro Seria muito legal Ah O Caleb Ele é vampiro Eu tô viajando A meonese Ele é vampiro sim Moça Vem pra cá Que tá de dia Nossa Ai meu Deus Ela tem que trabalhar Ah velho Estragou o encontro Vai lá Vai minha filha Vai Vai trabalhar Gente Tipo Eu esqueci completamente A gente tá indo De um lado pro outro Hoje Eu tô toda perdida Como assim? Calma Eu vou me organizar É vida de vampiro Assim Eu nunca tinha Feito uma coisa dessas Assim De jogar com vampiro É a primeira vez Então Eu estou Demasiadamente Confusa E a gente Tem que trabalhar Que se não Dá ruim Pra nós A gente tem que promover Com sucesso A causa Me perguntaram Por que eu coloquei ela Na carreira política Eu quero que ela seja Uma vampira mega poderosa Sabe Que Domine O povo Sabe Que ela domine tudo Domine geral Então por isso Que eu coloquei ela Pra fazer isso Colocar ela Pra tomar o banho De espuma Que ela tá precisando Depois a gente Vai fazer isso aqui De Não sei o que lá A causa com sucesso O Jasper Ele está precisando Eu comprei um troninho Pra ele Será Não lembro de ter Comprado um troninho Mas Não Não comprei um troninho Pra ele Não né Nossa Esse banheiro é esquisito Eu preciso Fazer uma casa Pra eles Direitinho Necessito muito E aqui Tá tudo sujo Jasper Pode continuar Dormindo Tá Fique à vontade Eu vou jogar Esse negócio aqui No lixo Aí E Eu queria muito Pegar isso aqui Pra gente jogar No lixo também Mas ela vai ter Que limpar Sozinha Vamos lá O que que é isso Sede Hum Será que Esse negócio De fruta de plasma Não dá pra pegar Na geladeira não Porque no The Sims 3 Dava Eu creio que não Né Pegar Comida para Jasper Servir Cozinhar Deixa eu ver Não Não tem nada De fruta de plasma Aqui A gente tem que ter Elas mesmo Tá estragado Isso aqui Ela tem que limpar Aqui Acelera Pra ela terminar logo E pra ela vir Limpar isso aqui Tem que manter A casa limpa É Eu não pretendo Casar ela agora Nesses episódios Porque é muito cedo Quer ver Passar o tempo Tudo bem Mas o Kaleb Está louco Querendo É Vir aqui Conversar com ela Cara Tá maluco Tá Vamos lá Carreira política Verificar progresso Da causa Será que é isso Que ela tem que fazer Promover com sucesso A causa Festival de humor E travessuras Kaleb Vem cá um pouquinho Cadê a carreira Aqui Engraçada Vampiro Promover a causa Vamos promover a causa Ali com ele primeiro A gente já deixa Essa parte feita Que eu acho melhor Itf Pra onde que ela foi? Ué? Oh meu Deus Ele subiu E ela desceu Mas ele tá vindo, né? Eu creio que ele tá vindo Kaleb Aí ela desceu Ele parece ser um vampiro Muito habilidoso Eu não sei nem como é Que eu tinha esquecido Como ele Ele era vampiro Revelar segredo Profundo Fofocar sobre vampiros Antigos Isso Kaleb ouviu os argumentos Veementes de Selene Sobre a causa Está se sentindo inspirado A agir Parabéns por promover a causa Com sucesso Vamos ver aqui agora Segredos vampíricos Vamos procurar por eles Aqui No computador Um pouquinho, né? Porque eu preciso Senão a gente não consegue Fazer progresso nenhum E você, meu filho Está triste Porque teve um pesadelo Tadinho A gente tem que cuidar Muito bem do Jasper Temos que cuidar Muito bem dele Deixa eu comprar um troninho Vou deixar aqui embaixo Porque dá trabalho Pra ele ficar subindo E descendo Essa Esta Escada Vou colocar aqui, ó Acho que não vai impedir Ninguém de passar Porque eu estou sem cheat De move objects Usar troninho Requer nível 2 Ah, a Selene tem que Selene está profundamente envolvida Na pesquisa sobre vampiros Parece que ela pode Desbloquear muito conhecimento Se continuar pesquisando Então Eu vou pedir pra ela Fazer isso aqui rapidinho E a gente vai cuidar do Jasper Porque a gente precisa cuidar dele também, né? Tadinho Aí, é Subiu nível 2 Na habilidade Na história vampírica Leu que a luz do sol É péssima para os vampiros Na verdade Pode até ser fatal Ah, não me diga Vou me ensinar o Jasper A usar o troninho aqui agora A gente tem um ponto de poder Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa Lançar alucinação Todos precisam ter um amigo, não é? Seu amigo for um Que Selene criou E se ele nem existir de verdade Ninguém vai saber Nossa Vou pegar esse aqui Muito bom Vamos ensinar o Jasper A usar o troninho Menina Não vá bugar Inteira Não bugue inteira Desbloqueou um volume vampírico Selene descobriu o empório vampírico De Von Flavius Ao pesquisar sobre vampiros Agora ela pode comprar Uma enciclopédia vampírica Volume 1 No computador Na sessão Segredos vampíricos Beleza Eu queria Ensinar ele a usar o troninho Vocês estão meio bugados Né? Vocês não sabem pra onde que vão Pra onde que vai Isso Agora ela vai ensinar A gente tem que ensinar Pelo amor de Deus Tadinho da criança Isso Nossa Ela voa com ele No colo Jesus Vocês viram isso? Ela voa com ele No colo Ela transforma ele Vampiro Transforma Moleque Morceguete Que bonitinho Nossa Atingiu a habilidade 3 Em movimento Caraca Eu quero muito Que aquela fruta de plasma Cresça Caleb tá aqui ainda? Caleb tá aqui de boas Caleb tá lindo Maravilhoso Senhor Caleb Eu acho que Eu consigo esses pontos Mais com ele Sabia? Conversando com ele Pedindo os conselhos E aí moço Tá conseguindo fazer aí Suas coisinhas? Tá né? E tá normal Vestiga Precisa fazer xixi Use uma fralda para livre Imediato ao treino E o uso do troninho Clique para resolver Automaticamente Hum Entendeu Ele tá fazendo No troninho Ele tá olhando Ele tá meio desconfiado Acho que se ele usar Umas 4 vezes Isso aí Ele já domina Ah lá Tá indo Acho que por vez Ele consegue metade do Do nível Isso Vamos ver Aí Pronto Agora vai encher aqui Agora ele tá fazendo Cocô no troninho Mas ele é muito lindo Os olhinhos dele Ah lá Ele conseguiu Ele fez Que lindo Que lindo Preciso ir agora Agradeço por passar o tempo Comigo De nada Cara De nada Nos vemos por aí Olha Ele tá fazendo até agora Meu Deus Ele fez Bastante Ô louco Perambular Perambular Tirar cochilo Dá pra fazer o que mais Ler livro Para bebês Eu vou Acho que contratar Uma babá Vou contratar uma babá Aqui pra cuidar dele Quer ver Convidar Mudar família Meu grupo Contratar um serviço Isso Ela precisa muito sair Pra se alimentar Eu vou precisar de uma babá Obrigada Eu preciso muito de um serviço Eu acho que a gente pode usar Até essa nova habilidade Pra fazer isso E vocês me perguntaram O que que acontece Se a gente É Quer ver Vampiro Beber plasma É Beber profundamente Então Vamos ver aqui Vamos causar uma alucinação Ela vai aparecer lá Quer ver Nossa Vampiro é muito bom Olha lá Ela vai causar uma alucinação Nele Olha lá Será que ele vai se tornar Amigo dela Olha lá ele Todo alucinado Apresentação amigável Vamos lá Vamos lá Ele tá conversando com ela Será que tá Deixa eu ver O Vladislaus Ele tem interesse romântico nela O cara tá parado ali Muito louco Vamos beber Um bebê plasma Profundamente Olha lá Moça Não Ótimo ver você De novo Tá Eu sei Mas Eu preciso Beber seu sangue Vamos remover A alucinação dele Ela tá paradona Ela não quer fazer nada Será que ela bugou Será que ela bugou Bora até aqui Isso O cara foi embora Vampiro Beber plasma Não é possível Ah ele é vampiro também Mas eu queria outra pessoa Ela tá passando mal já Moço Caixãozão Aqui ó Aqui Vampiro Beber plasma Aqui ó Lá apareceu o que tava escrito Beber plasma Alivia mais a sede Mas outro sim Pode reagir negativamente Beber um pouco Alivia um pouco Mas outro sim Pode reagir negativamente Todos eles vão fazer isso Então vai lá Bebe Bebe o sanguinho Vamos lá Não tem problema Aê Chegamos Aí Isso Deixa eu ver aqui As coisas de vampiro dela Eita Agora sim Ganhou mais um ponto Coitado do Vladimir Man Tem um cara lá Na nossa casa Eu tô vendo Aê Agora tá saciando A sede dela Tadinha Ela tava precisando Coitada Adquira um Ou adquira um ponto fraco Pronto Nossa Ele ficou mal Caraca O Vladimir Ficou mal Coitado Ô dó Isso aqui é o que? Flor de acúnito Eu já tinha visto Essa flor aqui Ela precisa se divertir Também Bom Eu não tinha visitado O castelo Do conde Ainda A gente precisa visitar E eu quero descobrir Muito isso aqui Acho que vai desbloquear Depois pra ela Bom Vamos aqui Visitar Vou desvazer Eu vou levar o Caleb Porque aquele Tem um cara lá Que tá Querendo Envolvimentos Românticos Com ela E não pode Não pode Ela e o Caleb Já são namorados Compre sementes Clicando em uma jardineira Será que dá pra comprar Semente de fruta De plasma Ah o Caleb Tá dormindo Ok Mas tipo Vai dar meia noite Vamos ver se a gente Conhece aqui A mansão Bater na porta Vamos bater na porta Pra ver se a gente consegue Conhecer a mansão Aqui do Do cara Tup 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 E Nossa Que louco A gente tem que Pagar nossas contas Ai meu Deus Deixa eu pagar as contas Senão a gente perde o dinheiro Cadê Ué não tem que pagar não Ué que esquisito Eu tinha recebido as contas Aqui ó Ela chegou O conde está aqui É ele mesmo né Vladislav Strauss Vamos ver a casa dele Que chique Aqui Tem cama Tem um monte de quarto Uns quartos grandes Tem Eita Eita Ah Tem uns negócios aqui em cima Aqui embaixo tem Uma área Tem uma torre E aqui embaixo Tem os caixões Ótimo Esse livro aqui é o que? Não é nada Nada que a gente possa ler Tem um órgão aqui Dá pra praticar Vamos lá Vamos lá embaixo Nossa eu gosto muito de morcego Mano Esse chega lá Tão rapidinho Senta aí moça Ó Que louco E é assim que eu vou terminar No episódio de hoje Gente muito obrigada A você que assistiu Não se esqueça de Clicar no gostei Adicionar os seus favoritos Compartilhar Me segue aí Nas redes sociais Se inscreva no canal Pra você não perder nada Clica no sininho Nossa é muita coisa né Mas É isso mesmo gente Muito obrigada a todos Até a próxima E fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON